O herói de hoje vai ser diferente e muito especial. Desde sempre, os heróis inspiraram as pessoas, seja na mitologia, nos quadrinhos, no cinema e até na vida real. Eu sou o Jonathan Maia e o nosso herói de hoje é Muhammad Ali. Poucos de vocês sabem, mas o nome de batismo de Muhammad Ali é Cassius Marcellus Clay Jr. Ele nasceu em 17 de janeiro de 1942, na cidade de Kentucky, nos Estados Unidos. Cassius Clay Jr. era o filho mais velho de uma família muito simples. Seu pai pintava outdoors e sua mãe era empregada doméstica. A trajetória de Cassius Clay começa quando ele tinha 12 anos e teve a sua bicicleta roubada. Cassius disse que iria socar a pessoa que roubou sua bicicleta. E o policial e treinador de boxe, John Martin, disse que se ele quisesse desafiar o ladrão para um duelo, ele tinha que aprender a lutar. Então, Martin se oferece para ensinar o jovem Cassius Clay a lutar boxe e ele aceita. Cinco anos depois, ele participa do torneio Luvas de Ouro. Com apenas 17 anos, Cassius venceu o torneio e foi condecorado pela União Atlética de Amadores. No ano seguinte, ele se formou na escola e conseguiu uma vaga para os Jogos Olímpicos em Roma. Só que tinha um problema. Cassius tinha medo de andar de avião e, por causa disso, ele quase perdeu a viagem para Roma. Felizmente, ele conseguiu chegar a tempo e conquistar a medalha de ouro da categoria Peso Meio Pesado. Depois de conquistar o título, Cassius foi vítima de racismo. Tudo começou quando ele foi para uma lanchonete, onde só haviam pessoas caucasianas. Cassius pensou que por ele ter ganho uma medalha olímpica, ele iria conseguir igualdade racial. Mas ele estava errado. Isso estimulou a lutar contra o racismo. Não demorou muito para que Cassius entrasse no boxe profissional. Por causa de sua agilidade e de sua velocidade, Cassius se tornou uma lenda do boxe, tendo disputado 19 lutas e tendo ganho todas elas. Finalmente, em 1964, Cassius se torna campeão mundial de boxe. Nesse mesmo ano, ele se converte em um islamismo e muda o seu nome para Muhammad Ali. Anos depois, ele foi chamado para servir na Guerra do Vietnã. Mas ele recusou. E por causa disso, ele foi afastado do boxe profissional por três anos e perdeu seu título de campeão. Em 1970, ele voltou aos ringues com carga total e se tornou campeão novamente. Mas um ano depois, ele foi derrotado pelo lutador Joe Frazier. Muhammad não estava satisfeito de ter sido campeão apenas duas vezes. E em 1978, ele desafiou o lutador Leon Spinks novamente e finalmente conseguiu derrotá-lo. Se tornando assim uma lenda do boxe, por ter conquistado três títulos de campeão. Nesse ano, a DC Comics lançou uma revista em quadrinhos onde Muhammad Ali lutou contra o Superman e conseguiu derrotá-lo. Na trama, o vilão Hattler ameaça destruir a Terra caso o campeão do nosso planeta não tope lutar contra ele. Para definir quem seria o nosso campeão, Muhammad Ali e Superman lutam entre si. Para que a luta ficasse de igual para igual, ela foi realizada em um local onde o kriptoniano não tinha superpoderes. Assim, ele foi derrotado pelas mãos de Muhammad Ali. Em 1984, Muhammad veio ao público dizer que ele possuía mal de Parkinson, que é uma doença neurológica degenerativa. Após dar a notícia, Muhammad criou o centro Muhammad Ali para Parkinson, que se dedica a encontrar métodos para combater a doença. Muhammad Ali também foi um grande lutador fora dos rimes. Sua luta contra o racismo inspirou várias pessoas, como o cantor Bruno Mars e Guion Blufford, o primeiro astronauta negro. Mas e com um habilidoso esportista e inigualável campeão, a vida de Muhammad Ali nos mostrou que as palavras super e espetacular podem ser usadas para qualificar heróis da vida real. Sua luta contra o racismo inspirou várias pessoas, como o cantor Bruno Mars e Guion Blufford, o primeiro astronauta negro.